Música Estou aqui na G-Cred e quando a gente fala da G-Cred a gente já lembra do meu amigo Iguinaldo Navarro, só dá um bom dia. Bom dia a todos, é um prazer muito grande estar aqui na TV Processo. Não vou nem falar mais com esse homem porque eu vou falar agora com o Fernando. Fernando, a gente vai ter agora nessa semana, a partir de segunda-feira, uma semana especial aqui na G-Cred, como é que vai ser? Exatamente, Fábio, vai ser a Semana Mundial da Saúde, então a G-Cred está aproveitando essa data para fazer um evento também. Então no dia 7 eu convido a todos que venham até a G-Cred, nós vamos fazer um café da manhã aqui muito especial para todo mundo. Dia 8 e dia 9 nós vamos fazer a Semana da Saúde, onde as pessoas vão poder vir aqui fazer exame de diabetes, pressão, receber dicas de saúde para uma melhor qualidade de vida. Então são benefícios que a gente está trazendo realmente para o nosso público matonense. Não é só para aposentado? Não é só para aposentado, é para todo mundo que estiver nos assistindo, por favor venham que será um prazer ter vocês aqui com a gente. Tá, mas aí se fala todo mundo vai vir para cá, mas a pessoa por exemplo ainda não é cliente da G-Cred, como é que faz? Vem também? Está convidado também, todo mundo, a população matonense inteira da nossa região que acessa o nosso portal Processo, está convidado para vir até a G-Cred fazer parte desse evento. Tá, quanto que vai custar então para fazer a ferição da pressão? Nada, é de graça para toda a população, é uma iniciativa beneficente para todo mundo que está precisando e que tem dificuldade de ir até um posto de saúde, nós estamos disponibilizando de graça para toda a população aqui, Fábio. Deixa eu perguntar para o mais experiente aqui, para não falar mais velho. Aguinaldo, e vai caber todo mundo aqui? Como é que faz? Vai caber, com certeza, pode ficar tranquilo, você pode vir aqui, vai ter lugar, nós vamos ter suco, vamos ter água à disposição, cabe todo mundo, aqui é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Eu fiz essa pergunta para o Aguinaldo, porque eu estou vendo que vocês estão crescendo, não é só mais o Banco BMG, tem muitas outras opções para quem quer fazer um financiamento, para quem precisa fazer, para quem precisa de dinheiro, precisa de um empréstimo, comprar um carro, alguma coisa desse tipo. Exatamente, Fábio, hoje a gente está trabalhando com o Banco BMG, obviamente nós somos os únicos correspondentes autorizados em Matão do Banco BMG, nós estamos fazendo uma parceria agora com o Banco do Brasil, então nós somos mais bebê, nós estamos fazendo crédito para você que é correntista do Banco do Brasil, para você que é funcionário público do Estado, nós trabalhamos também com a Sorocrede, a Sorocrede faz financiamento de veículo, de carro, caminhão, moto, então aqui nós, e também nós temos a Finamax, que é esse projeto que nós estamos trabalhando agora, é um banco de crédito pessoal, onde o banco está disponibilizando um carro, nós vamos fazer um sorteio de um carro pela Finamax, então você que vier aqui e fizer empréstimo pela Finamax, também estará sorteando, estará sendo sorteado para um carro. Já viu, pode ganhar um carro zero quilômetro, estou vendo aqui, aniversário da Finamax, você pode ganhar um presentão, e que presentão, e aí como é que funciona para eu concorrer aqui, eu faço um empréstimo no valor de quanto, mais ou menos? O valor não é estipulado, é qualquer valor, desde que faça um empréstimo pela Finamax, que nós também somos os únicos correspondentes autorizados em matão da Finamax, e é um crédito pessoal, eles fazem crédito no Carnain e no Cheque, no Carnain 24 vezes, no Cheque até 15 vezes, e são condições especiais, que nem banco de rede oferece para o nosso cliente. Entendi. Aguinaldo, por que a G-Cred sempre faz esse tipo de promoção, visando a saúde, por exemplo, agora, como vocês vão fazer? Olha, eu acho que nós precisamos dar um troco, precisamos dar um retorno para o nosso cliente, não é? E a vinda do Fernando para cá, o Fernando, ele inovou um pouco a nossa empresa, então nós estamos dando só o benefício que eles deram para nós, agora nós estamos retribuindo para eles. Eu acho que é importante isso, como o Fernando disse, é gratuito, ninguém vai pagar nada, vai ter enfermeiro, vai estar todo mundo aqui, então eu estou muito feliz com essa iniciativa, eu acho que nós temos que cada dia mais, melhorar mais e fazer muito mais para a nossa cidade e para o nosso cliente. Bacana, repetindo então a data? É dia 7, nós vamos ter o nosso café da manhã, onde estão todos convidados, dia 8 e dia 9, também estão todos convidados para a nossa ação da saúde aqui na G-Cred, na Galeria Atria 830, onde todo mundo já conhece, né Fabio? Certo, e quem está em parceria com vocês para fazer? Para fazer a Semana da Saúde está a ETEC, a Secretaria de Saúde, a Associação dos Aposentados e a G-Cred para fazer esse evento, bem legal aí para toda a população. Excelente, bem legal, então agenda aí, segunda, terça e quarta, vem aqui para a G-Cred, valeu? G-Cred.